Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio tentar explicar pra vocês por que a distribuição de linhas no K-Pop é tão justa. Sim, gente. A temida distribuição de linhas, que pra quem não sabe, são as estrofes que um idol vai cantar na sua música. Até porque um grupo de K-Pop é composto por vários cantores e cantoras. Então a gente quer saber se vai ter uma justa distribuição de linhas, de estrofes, pra essas pessoas cantarem. E é uma coisa que, entrando, saindo, a gente vê stand de K-Pop reclamando. Por que que você não canta? Por que que você não canta? Por que que estão dando todas essas linhas pra só esse membro e essa membro? Bom, esse é um vídeo que a gente vai parar pra dar uma analisada do por que que talvez isso aconteça. Lembrando que nenhum desses vídeos de análise são verdades absolutas. A gente tá trabalhando com especulações do que a gente acha, né? Tendo acompanhado o K-Pop por tantos anos, tendo um canal trabalhando pra vocês e afins. Mas se você já chegou nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like e já comenta pra gente continuar trazendo essas análises maravilhosas pra vocês. Sim, não sai desse vídeo sem engajar ele. Por favor, é muito importante pra gente. E vai seguir a gente nas redes sociais, ao lado também, os nossos Instagrams, o Instagram do canal, a roxinha. A gente tá vendo drama, reality show. A gente tá lá muito com vocês. Então a gente tá em todo lugar nessa internet. Vai lá. Achar a gente não é difícil, tá? A distribuição de linhas são as distribuições de estrofa para cada membro do grupo. O quanto cada integrante do grupo canta. Elas são importantes pra ver quanto cada membro cantou na música e considerar se aquela música está bem distribuída ou não. E a gente sabe que o K-Pop, ele é composto de posições. E as três posições que são mais pensadas na hora de compor uma performance é os vocalistas, os rappers e os dancers. E a gente já tem três subdivisões de cada uma dessas posições. A gente tem o main, o lead e o sub. E vamos usar aqui os vocais como exemplo. O main vocal, o vocalista principal, é aquela pessoa que tem o maior alcance vocal, o maior controle vocal. Geralmente vão ser dadas a ele as killing parts, os high notes e as partes mais complexas da música. Mas a gente tem também os lead. A gente tá usando aí o exemplo de vocalistas, mas se aplica também a rappers e afins. Os lead vocalists ou os vocalistas líderes é uma coisa que vocês vivem perguntando pra gente ajudar vocês a diferenciar. A main tá acima de lead, gente. Mas não se enganem, os lead vocals também compõem a vocal line. São as pessoas que também cantam tanto quanto os main vocalists. Eles só são menos habilidosos de acordo com aquilo que a empresa vê que é o range vocal que um main vocal precisa ter, sabe? Mas eles também compõem a vocal line, eles também cantam grande parte dos estrofes de uma música. Eles são muito importantes na hora de compor ali uma line do K-Pop. Então não se engane, tanto os main vocals quanto os lead vocals e assim por diante vão ser as pessoas que mais vão ter estrofes e mais linhas, consequentemente, dentro de uma música. E vale frisar também que não tem regra, né, gente? A gente pode ter mais de um lead vocal e mais de um main vocal. Por exemplo, no EXO, o Dio, o Chen e o Beckian, todos os três são main vocals. Eles são tão habilidosos e igualmente competentes na hora de cantar que eles não conseguiram nem fazer acepção. Todos os três estão ali, né, em pé de igualdade, todos os três são vocalistas principais dos seus grupos. E assim por diante a gente pode encontrar uma pessoa exercendo mais de uma mesma função. No BTS, por exemplo, a gente tem dois main dancers, o Jimin e o J-Hope. Então é aquela coisa, não tem regra. Já os sub-vocalistas são os vocais de apoio do grupo. Não são os vocalistas mais fortes, mas tem ali sua técnica e importância dentro da harmonização do grupo e afins. E essas subdivisões, elas se encontram em todas as posições. Por exemplo, nós temos os main rappers, nós temos os lead rappers, que também vão ajudar a compor a rap line. E nós temos os rappers de apoio, que vão estar ali também pra ajudar um pouco no flow. Ou às vezes até fazer um rap ali, se precisar de mais uma pessoa. Por exemplo, dentro do BTS, o Jungkook, ele é considerado um all-rounder. Ele faz parte de todas essas posições de alguma forma. Por exemplo, ele é o main vocal do BTS, por ser considerado o vocalista mais habilidoso. Ele é lead dancer também, ele também faz parte da dance line. E tá ali pra acompanhar o Jimin e o J-Hope numa dance line maravilhosa. E ele também é rapper de apoio. Porque se vocês lembram, lá no início do grupo, ele também fazia ali uns raps de vez em quando. Lembrando que todas essas posições são dadas pela empresa durante os anos de trainee. Ou seja, não é culpa dos meninos, ninguém se elege o melhor dançarino, ou melhor vocalista, ou se dá ou não mais linhas. É tudo decidido nos anos de treinamento pela própria empresa. Então não tem como a gente expulhar. É o quê? Então agora que a gente explicou mais ou menos isso, a gente vai explicar um pouco dos motivos que nos levam a crer que tem gente que canta mais do que outros. A gente consegue entender que muitas das pessoas, quando conseguem compreender essas subdivisões das categorias, das lines e afins, elas não se incomodam quando um main vocal ou lead vocal é a pessoa que mais tem estrofes e linhas dentro de uma música. O problema é que, tipo, a gente sabe que uma pessoa que é um vocalista mais habilidoso tende a cantar mais. O problema é que a gente vê, gente, uma subdivisão de linhas muito abominável e injusta no K-pop. Vamos pegar o exemplo da Vivi e do Luna. Existem compilados na internet que literalmente se chamam assim, todas as músicas do Luna, but only Vivi's part. Cara, se juntar todas as titles do Luna, que é um grupo que já debutou em 2018, ou seja, não é um grupo totalmente novo, é um grupo que já tem mais de três anos de carreira, ela não cantou 30 segundos de todas as músicas. O grupo tem três anos. Ou seja, é nisso que eu acho que o calo aperta pros estandes de K-pop, sabe? Porque todo mundo, tá, tudo bem, ela não é a main vocal. A gente entende que tem pessoas que vão cantar mais que ela, mas por que isso? Sim. E a gente vê que muitas vezes as pessoas que recebem menos linhas, são, né, sub-vocalistas, elas recebem as linhas menos dinâmicas de suas músicas. A gente consegue ver isso também num compilado que fizeram no YouTube com a onda do Everglow. A gente vê que o tipo de linha que ela canta em todas as músicas é a mesma, o que dá a ela menos espaço pra crescer, porque realmente eles não são desafiados a realmente se melhorar, se mudar e treinar, e eles acabam continuando no mesmo nível de habilidade e não melhoram. Uma pessoa que é muito criticada por não melhorar os vocais é a Momo do Twice. Mas vamos dar uma olhada em The Feels, que é um dos últimos lançamentos do Twice, só as linhas da Momo. Como uma pessoa vai conseguir se melhorar, se desafiar a se tornar ainda uma vocalista cada vez mais habilidosa, se ela só tem um tipo de linha, gente, não tem muito dinamismo nas linhas dadas pra essas pessoas. Então vocês entendem que, tipo, é uma faca de dois gomos, tá? Elas já não são as melhores vocalistas de um grupo e ainda não exploram delas ao longo dos anos pra elas ainda saírem da caixinha e se reinventarem. Eu acredito que as melhores que esse tipo de vocalista tem é totalmente mérito delas, porque a empresa não tá fazendo nada pra elas crescerem enquanto performance nessa área que talvez não seja a área mais forte delas, entende? Lembrando que a gente tá usando elas como exemplo, mas várias pessoas no K-pop podem ser mencionadas aqui e poderiam ser usadas como exemplo. E agora vamos falar um pouco sobre os motivos que a gente acha que isso acontece. O primeiro tem a ver com o conceito do grupo. Então vamos pegar aqui um exemplo de conceito hip-hop. Nesse conceito, os rappers geralmente aparecem mais na música. A gente conseguia ver muito isso no B.A.P., onde os rappers tinham mais espaço realmente pra brilhar pelo estilo de música que eles cantavam. Mas a gente via até com eles uma distribuição de linhas até bem justa, porque os vocalistas eles vinham ali nos pré-refrões, no refrão, às vezes no inicinho ali, pra dar aquela harmonização necessária pra música. Mas como o enfoque da música era no hip-hop, a rap line se destacava. Em contrapartida a gente tem, por exemplo, um exo, né? Que é um grupo extremamente voltado pros vocais. Tanto que eles têm três main vocals, como a gente falou anteriormente. Então a gente vê que nas músicas tem muita parte vocal, muita parte cantada e a parte de rap é deixada um pouco de lado. Então a gente conseguia ver que os vocalistas tinham muito mais espaço pra brilhar enquanto os rappers apareciam poucas vezes. O Sehun, então, que ele era sub-rapper, ele tinha pouquíssimas linhas e às vezes nem aparecia direito nas músicas. E mesmo que a gente tenha visto que ao longo dos anos o Sehun tem ganhado mais espaço, ainda assim não era um satisfatório, né? Uma coisa muito importante que a gente separou aqui como um possível segundo motivo pra que outras pessoas tenham mais linhas, né? É que coreano é algo muito essencial pras audiências coreanas. Eles são insuportáveis quando o assunto é pronúncia, gente. Então a gente vê muitos membros estrangeiros tendo menos linhas porque a empresa, todo mundo bota muito medo na hora que esse povo vai cantar numa cabine lá de gravação porque eles falam, ó, cuidado com o sotaque, não pode ter sotaque. Uma das pessoas dentro dessa indústria que é muito traumatizada com o fato, né, que ela não é coreana nativa e que talvez um pouco do sotaque pode vir a transperecer em uma música ou outra é a Shua do Jiayda, né, gente? A gente vê que ela é uma menina muito esforçada, que ela se dedica muito a melhorar e aprimorar o coreano, mas um dos motivos pelo fato que todo mundo fica muito puto, que ela não tem as linhas devidas dentro do Jiayda é às vezes receio dela própria, tá? Porque ela mesmo fica, gente, olha, eu não sei se eu tô pronta pra receber esse tanto de linha, cuidado e tal. Ela já chegou a falar isso, todo mundo que é do Fennel já expressou que ela mesma é uma pessoa que às vezes fica receosa de pegar mais linhas, de conseguir mais espaço nos trabalhos do Jiayda por medo. Então ela quer ainda se melhorar no coreano, pra ver se um dia ela consegue ficar mais habilidosa pra ser digna, por assim dizer, de cantar música coreana, que pra gente não faz no menor sentido, porque se você não quer sotaque nas suas músicas, não contratem ários estrangeiros. Isso é cláusula pétrea da inteligência de um ser humano. Mas enfim, eles continuam abrindo o mercado pra estrangeiros, mas sendo xenofóbicos quando o assunto é sotaque. Não faz o menor sentido, mas isso pode ser sim um dos motivos que muitos ários estrangeiros recebam menos linhas. A não ser que você seja, sei lá, uma Lisa do Blackpink ou um Jackson do Got7, que são muito elogiados pelo fato que eles conseguiram adquirir ao longo dos anos um coreano muito fluente, pode ser sim um fator. Um outro motivo também que isso pode acontecer é pela decisão dos próprios produtores. Sim, gente, os produtores têm muito a dizer na hora de escolher essa distribuição de linhas, que parte da música vai pra cada cantor. Um exemplo disso é o duo Black Eyed Piercing, que são o duo de produtores que têm feito muitas músicas agora, principalmente pro Stacey. Mas eles já fizeram diversas músicas pro Twice, diversos hits pra elas, e eles chegaram a dizer que, por exemplo, a Nayeon, ela tem uma voz muito doce e a Jihyo é uma excelente vocalista, e que o início e o refrão tem que sempre ser cantados pelos main vocalists, pros ouvintes já crerem que a música vai ser boa. E nos ouvidos dos produtores isso tem que ser feito, né? Eles já chegaram a dizer várias vezes que a distribuição de linhas não é por preferência pessoal, mas sim pra que parte eles acham que vai combinar melhor com cada voz de cada uma das pessoas. Então, pros stands de K-pop, a melhor divisão de linhas é quando cada membro fica ali com uma quantidade mais ou menos igual de linhas. Mas pra produtores, essa distribuição perfeita seria quando cada membro está com as linhas que mais combinam com a sua voz. Mas ainda assim, isso não justifica essa disparidade que a gente vê, né? E o quarto motivo que a gente traz aqui, né? Não tem como contornar, é puramente descaso da empresa, uma moeda de oferta e procura, né gente? Quanto mais membros forem deixados de lado pelo fandom, menos eles vão ter a tendência em cantar uma música. E a gente lembra assim, a empresa não dá a mínima, tá? Então, obviamente a gente consegue ver na história do K-pop que tem muitos grupos que já nasceram, né? E continuaram suas carreiras com uma divisão bastante justa, né? De suas linhas. A gente vê isso muito no 2PM, no INE, no SEVENTEEN, no 21, até mesmo no ITS. E mesmo que a gente saiba que tem umas meninas que tem um pouco mais de estar que as outras, a divisão de linhas é um pouco mais justa, né? Vista de outros grupos na história do K-pop. Tem grupos também que ao longo dos anos se melhoram um pouco nisso. Por exemplo, quando a gente lembra de DIN e de SUA no início da carreira de Blackpink e BTS, em comparação com hoje, dá pra ver que eles tiveram um pouco mais de espaço garantido e alcançado. Eles têm uma divisão de linhas um pouco mais justa. Tem músicas do Blackpink e a divisão de linhas é incrível. E depois de muitos anos de reclamação, a mesma coisa a gente consegue ver com o DIN. Então, sim, eu acho que dá pra gente conquistar mais espaço aí pra certos vocalistas, botando a boca no trombone com reclamação do FENO. Mas é aquela coisa, gente, a empresa não poderia ligar menos pra membros do grupo que não tem uma fanbase tão sólida na visão deles. Se você é uma pessoa que pretere certos integrantes, se você é uma pessoa que não tem tanta view e fancam, que não tem tanta relevância contra outros membros do grupo, talvez eles não vão ganhar a linha. E é isso, não tem como chorar, não tem pra onde correr, gente. Simplesmente empresas dão guia baixeiro e é isso, sabe? Tipo, esses são quatro dos grandes motivos, podem estar viajando mais, mas principalmente esses descartos da empresa, na nossa opinião, é o que mais contribui. Sim, a gente, inclusive, chegou a fazer um vídeo sobre isso, né, o favoritíssimo no K-pop, a gente vai deixar aqui pra vocês. Se vocês quiserem entender um pouco até o que influencia, né, um membro ser mais preterido ou não. Mas lembre-se, gente, de novo, não é verdade absoluta. E não é culpa dos membros do grupo. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é uma pessoa que canta mais, que tira a linhazinha do outro, que canta menos. Isso não existe. Não, eles não têm dizer nesse negócio de distribuição de linhas. Eles não têm culpa de receber mais e outras pessoas receberem menos. É, mas basicamente eu acho que a gente fez essa análise e são esses pontos que a gente conseguiu levantar ao longo dos anos. Comenta aqui embaixo se você acha que tem mais coisas que talvez a gente não falou, mas a gente acha que basicamente é isso. Então é isso, gente. Não deixa de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, de comentar aquelas coisas que vocês já sabem que tem que fazer, né? Tudo de sempre. E é isso, gente. Um beijo. Anjão! Tchau, tchau!